Música Localize por gentileza o livro de Esté Livro de Esté capítulo de número 4 Esté está antes de Jó, depois de Nemias Capítulo 4 Versículo 13 A seguir Livro de Esté Capítulo 4 Versículo de número 13 A seguir Diz assim Então disse Mardoqueu Que tornasse a dizer a Esté Não imagine em teu ânimo Que escapará na casa do rei Mais do que todos os outros judeus Porque se de tudo te calares nesse tempo Socorro e livramento de outra parte Virá para os judeus Mas tua casa E a casa do teu pai Perecereis E quem sabe Se para tal tempo Como este Chegaste a este reino Então disse Esté Que tornasse a dizer a Mardoqueu Vai Ajunta todos os judeus Que se acharem Susã Jejuai por mim E não comais E nem bebais Por três dias Quantos dias eu falei? Três dias Nem de dia E nem de noite E eu e as minhas moças Também assim Jejuaremo E assim Irei ter o com rei Ainda Que não é segundo a lei E se tiver de perecer Perecerei eu Então Mardoqueu foi E fez conforme Tudo quanto Esté Lhe ordenou E você diz Amém Pode-se assentar Queridos irmãos Adorando a Deus Louvando ao Senhor Pela sua grandeza Pois Ele Tem nos Dado mais um dia de vida Tem nos dado mais a oportunidade Mais uma oportunidade De estarmos aqui Reunidos Dizendo o quanto Deus é bom E quanto a sua misericórdia Dura Para sempre Eu quero Desde já Louvar a Deus Pela vida Do nosso presidente Do nosso pastor Pastor Nemias Araújo Louvar a Deus Pelo seu ministério Que Deus continue Abençoando a vida Do pastor Nemias Da sua família Da sua casa Usando O nome do pastor Nemias Estendo A minha gratidão E alegria A todos os obreiros Pastores que estão A minha retaguarda Que os céus Abençoe a vida De vocês Poderosamente Que Deus possa honrar A cada um Vosso ministério O vosso propósito Até que a trombeta De Deus toque Nós vamos partir Dessa terra Para a glória Morar para sempre Com Cristo Quantos aqui Ainda está esperando O arrebatamento Da igreja Queridos irmãos Deem minha atenção Já já retorno O microfone É o pastor E nós vamos sair E nós vamos sair daqui Abençoado Essa noite Mas escute Tudo O que Deus Começar em nossa vida Todo propósito Todo plano Que Deus Começar em nossa vida Tem três fases Deus Deus sempre estará No controle De tudo Que ele Determinou De tudo Que ele Planejou Para nós Nas três fases Deus Jamais Vai perder O controle De qualquer fase Que ele Nos colocou Deus sempre Estará no controle De tudo No início No meio E no fim Porque tudo Que Deus Começa Tem início Meio E fim O apóstolo Paulo disse isso Que aquele Que começou Início A boa Obra Meio É fiel Para ir Até O fim Então Deus Já demonstra Que não tem Semelhança Com nós Ser humano Com nós Homens Porque tem Gente aqui Que é dia 31 de dezembro De 2022 Colocou metas Objetivos Mas Ainda não Chegamos O mês De julho E ele Já desistiu Daquilo Que começou Em janeiro Já parou Naquilo Que ele Colocou Como propósito Para o ano 2023 Deus não Deus Jamais Vai desistir Daquilo Que ele Vai começar Ou que ele Começou Na nossa vida Deus Deus Vai parar Por causa De um Vento Por causa De uma Tempestade Por causa De uma Guerra Por causa De um Desânimo Por causa De uma Perseguição Por causa De uma Luta Por causa De uma Briga Por causa De uma Traição Por causa De uma Inveja Deus Jamais Vai parar O que ele Começou Em nossa Vida Ele Sempre Estará No Controle De todas As fases Da sua Existência Deus Também Estava No Controle Da História De Esté Haja Vista Que Deus Resolveu Abater A Subirba De Israel Deus Resolveu Abater A Prepotência A Arrogância De Israel Mas Antes Deus Levantou Profetas Para Repreender Israel Quem se Lembra Do Profeta Jeremias Profetizando Dizendo Israel Abandone Os Vossos Pecados Retorne Ao Caminho Da Adoração Retorne Para o Senhor O Teu Deus Quantos Não Viram O Profeta Ezequiel Profetizando Para que O Povo Voltasse A Adorar A Deus Voltasse A Buscar A Justiça E A Retidão Dos Caminhos Do Senhor Abandonar Suas Práticas De Pecado Mas O Povo Não Ouviu A Voz Do Profeta Sacerdote Também Não Deram Ouvido A Voz Do Profeta Os Levita Os Ancião Também Não Dere Ouvido A Voz Do Profeta Deus Usou O Profeta Daniel Para Profetizar Deus Usou O Profeta Para Determinar Aquilo Que Ele Já Tinha Proposto Sobre Esse Povo Mas O Povo Não Quis Abandonar A Prática Do Pecado Então Deus Vai Resolver Isso De Uma Forma Diferente Deus Levanta Um Homem Por Nome De Nabucodonuzo A etimologia Do nome Nabucodonuzo Quer dizer Espada Da Correção Deus Sempre Tem Uma Espada Para Abater Gente Suburba Deus Sempre Tem Espada Para Abater Gente Arrogante Deus Sempre Vai Encontrar Alguém Pré-potente No Caminho E A Espada De Deus Vai Alcançar Ele E Vai Alcançar Ela Então É Melhor Obedecer Do Que Sacra Sacrifica Eu Aprendi Na Bíblia E Aprendi Com Meu Pastor Que Obedecer É Melhor Do Que Qualquer Sacrifício Que Tem Nessa Vida E Nessa História É Melhor Obedecer Obedeça O Seu Pastor Obedeça A sua Liderança Obedeça Aquele Que Deus Colocou Como Anjo Da Igreja Sobre A sua Vida Não Pastor Mas Eu Acho Que É Assim Você Não Acha Nada É O Que O Pastor Determinou Então Obedeça O Que Deus Colocou Como Anjo Da Igreja Para Lhe Orientar Até O Caminho Da Eternidade Para Com Cristo Aí Tem Os Suburbos Tem Os Pré Potente Que Não Gosta De Ouvir A Palavra De Correção A Palavra Da Retidão A Palavra Da Orientação E Faz Aquilo Distorcido Da Orientação Do Seu Corrija Isso Logo Antes Que A Espada De Deus Lhe Encontra Ok Resolva Essa Situação Para Que A Espada De Deus Não Lhe Ache Logo Mas Vendo Que Israel Vai Ser Corrigido Deus Entrega Israel Nas Mãos De Nabucodonosor E Eles São Levados Cativos Ok São Levados Presos Eles Vão Passar Pelo Cativeiro Mais Doído Mais Deprimente Mais Horrível Que Israel Já Enfrentou Por Causa Da Desobediência Observe Que O Profeta Daniel Ananias Misael E As Arias Vão Para Babilônia O Profeta Ezequiel Para Babilônia Jeremias É Levado Para O Egito Mais Aqui Mardoqueu Isté É Levado Para Fortaleza De Susã Onde O Reinado É Do Rei Assueiro Assueiro Resolve Dar 180 Dias De Festa Para Mostrar A glória E o Poder Que Ele Conquistou Através Da Força Do Seu braço Para Todas As 127 Províncias E Ele Demostra E Mostra Tudo Aquilo Que Ele Conquistou Na Caminhada Tudo Aquilo Que Ele Conquistou Na Guerra Ao Cabo Dos 180 Dias A Bíblia Diz Que Assueiro Está Tão Feliz Com Acontecimento Dessa Festa Que Ele Dá Mais Sete Dias De Festa E Nesse Sete Dias De Festa A Rainha Vasti Também Vai Dar Banquete Para As Convidada Pois O Rei Havia Determinado Que Todos Governadores Que Todos Os Príncipes Autoridades Prefeitos Vereadores Participasse Daqueles Sete Dias De Festa Para Conhecer A Beleza E A Riqueza E A Glória Da Porta Do Palácio Para Dentro Do Palácio Então Se Deu Vinho Comida E Era Lei Beber Naquela Época Mas Que Não Forçasse Um Ao Outro Na Questão Da Bebida Mas Olhando Para Essa Atitude Do Rei Açoeiro Ao Cabo Do Sétimo Dia Ele Está Chapado Mamado Do Vinho Manda Chamar Vasti Para Apresentar Vasti Aos Seus Convidados Vasti Recusa O Pedido Do Rei E Não Adentra O Rei Colocando Se Uma Crise Uma Instabilidade Dentro De Todo Reino Haja Vista Que Os Juristas Logo Foram Muito Rápido Reuniram Assembleia Para Discutir Atitude De Vasti E Chegar Em Com Acordo Que Era Para Arrancar Vasti Do Cargo Tirar Vasti Do Trono Pois Se Não Rei Perderia O Controle De Todas As 127 Províncias Caso Algum Dos Seus Líderes Autoridades Maridos Convidasse A Um Pedido E Elas Recusasse Por Causa De Vasti Então Foi Controlado A Crise Dentro Do Reino Vasti Foi Arrancada Do Trono E Foi Escrito Um Decreto Para Vasti Jamais Retornar O Trono De Açoeiro É Neste Momento Que Esté e Mardoqueu Com Mais De 1.042 Judeus Estão Adentrando O Reino De Açoeiro Eles Ficam Excluído Da Sociedade Estão Exilados Em Um Local Separado De Todos Então Se A Crise Foi Estabelecida A Esté Chegou No Tempo Que A Festa Está Acabando E O Rei Açoeiro Vai Passar Se Os Dias Olhar Para Aquela Cena Lembrar De Vasti A Saudade Vem De Vasti Então Novamente Se Reúne Assembleia De Juristas Para Discutir O Que Vai Fazer Pois O Rei Está Triste E É Bom Que O Rei Não Fique Triste Lembrando De Vasti Se Reuniram Os Juristas Da Época Decidiram Que Era Melhor Fazer Um Concurso Para Que Buscasse Moças De Todo Reino De Todas As Províncias Belas Bonitas Atraente Para Participar Desse Concurso E O Rei Então Pudesse Escolher A Nova Rainha Então Foi Bom Aos Olhos Do Rei Açoeiro Ele Assinou Decreto Carimbou Decreto Espalhou Decreto Na 127 Província Então Buscaram-se Moças Na Casa Dos Poderosos Na Casa Dos Ricos Na Casa Dos Príncipe Na Casa Dos Prefeitos Na Casa Das Autoridade Buscaram Que O Que O Reino Tinha De Melhor Trouxeram Moças Virgens Belas Atraentes Colocaram Na Ao Cuidado Do Eunuque Eugai E Quando Eugai Vai Dar Uma Investigada Fiscalizar Para Ver Quem Era Essas Moças Logo Eugai Vai Detectar Que Essas Moças Se Parecem Todas Têm O Mesmo Comportamento Todas Se Parecem Elas Andam Da Mesma Forma Fala Da Mesma Forma Come Do Mesmo Jeito Se Comporta Do Mesmo Jeito Pois Essas Moças Aprenderam Com Vasti Vasti Era A Referência A Influenciadora Daquela Época Então Se Vasti Lançasse Tal Modelo De Sapato Todas Queriam Usar Porque Vasti Era Uma Referência Qual Moça Não Queria Ser Igual Vasti Está Sentada Um Trono De Rainha Ou Assentar O Trono De Uma Princesa Para Ser Esposa De Um Príncipe Ou De Uma Autoridade De Um Prefeito De Israel Olhando Para Esté A Bíblia Diz Que Alcançou Esté Graça Perante Eles Observe Que não foi a formosura De Esté Foi a graça Observe Que não foi o talento Foi a graça Observe Que não foi a desenvoltura Foi a graça Não foi as habilidade Não foi o caso de ser virgem Foi a graça Olhando para ela A Bíblia diz Alcançou Esté Graça Perante Ele E foi escolhida Para participar Então Do concurso Esté Chegou Dentro da fortaleza De Susana Uma terra Que não era dela Um povo Que não era o povo dela Em uma tradição Que não era dela Nenhuma lei Que não era a lei dela Em uma cultura Que não era a cultura dela Sem pai Sem mãe Orfã de pai De mãe Criada Pelo seu tio Prima De Mardoqueu Ela tinha tudo Para murmurar Esté Tinha tudo Para estar de cabeça baixa Tinha tudo Para viver Uma vida De murmuração Só que O mesmo Deus Que começou A boa obra Em Judá É fiel Para ir Aonde Esté For É fiel Para cumprir Aonde Esté Chegar Por que Pastor? Porque a benção De Deus Não está Na terra A benção De Deus Está sobre A nossa Cabeça Aonde Nós Chegar A benção De Deus Vai chegar Com nós Não é A região Geográfica Não é O local Você Não está Condicionado A terra É a terra Que está Condicionado A você Aonde você Colocar A planta Dos seus pés A porta A porta Vai abrir O que era Estéreo Vai ser Fértil O que Estava Parado Vai caminhar O que Estava Morto Vai viver Aquilo Que não Dava Certo Vai dar O que Estava Parado Vai ter Vai ter Novamente Uma evolução Porque a benção Não está Na terra A benção Está sobre A sua Cabeça Não É o local É você Pode te tirar Daqui de Betim E te colocar Em BH Você vai crescer E vai prosperar Pode te tirar Daqui de Betim E te colocar Em Contagem Você vai crescer E vai prosperar Pode te colocar Em São Paulo Vai crescer E vai prosperar Pode te colocar No Piauí Vai crescer E vai prosperar Pode te colocar No Maranhão Vai crescer E vai prosperar Pode te colocar Em João Pessoa Na Paraíba Vai crescer E vai prosperar Pode te colocar Em Maceió Em Alagoas Vai crescer E vai prosperar Pode te colocar Em Santa Catarina Vai crescer E vai prosperar Pode te colocar Em qualquer estado Pode te colocar Em outro país A benção De Deus Vai com você A benção De Deus Vai com teu Ministério A benção De Deus Vai com tua casa Porque não é a terra, é você tem gente que chega na igreja que está vazia, mas ele chegou opa, o negócio é diferente o negócio é diferente pode ter só uma ou duas pessoas mas eu vou trabalhar porque a benção não está no lugar, a benção está comigo eu vou trabalhar em pouco dia isso aqui vai crescer porque Deus vai honrar o trabalho das minhas mãos, Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar o meu ministério, e vai trabalhar e vai crescer, porque a benção está na cabeça, e eu te provo observo, que Deus olhou para Abraão e disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei Abraão pegou a família Abraão pegou Ló e seguiu, quem disse que Deus mandou Abraão levar Ló mas ele levou aonde está que Deus mandou Abraão levar Ló era a família, a família é a esposa e os filhos Ló, parente mas ele levou Ló aí Abraão começou a crescer, começou a prosperar a benção era tão grande aonde Abraão colocava o pé que Ló começou a ser beneficiado por causa de Abraão escapava-se as bênçãos de Abraão Ló pegava a promessa não estava sobre a cabeça de Ló a promessa estava sobre a cabeça de Abraão então tudo que Deus entregava para Abraão respingava em Ló e foi respingando tão forte, tão forte que o gado de Ló começou a crescer os pastores de Abraão começou a brigar com os pastores de Ló Abraão chamou Ló e disse vem cá não precisa que teus pastores briguem com os meus faz o seguinte escolhe a direita eu vou para a esquerda escolhe a esquerda eu vou para a direita escolhe para a frente eu vou para trás escolhe para trás eu vou para a frente eu te dou o direito de você escolher se Ló tivesse consciência na cabeça e gratidão o que ele ia dizer para Abraão Abraão não faça isso eu vou arrancar todos os pastores do comando do meu gado vou tirar todos eles se tu quiser eu te entrego tudo para você mas eu não posso sair de perto de você porque você é quem gera a benção na minha vida é por causa de você que eu cheguei onde cheguei é por causa de você que eu estou onde estou mas a ingratidão de Ló olhou para Sodoma e Gomorra escampina no Jordão e disse eu vou para lá aí o Ló se esquece do que Abraão fez por ele o Ló se esquece que só está onde está por causa da benção de Abraão o Ló se esquece que só chegou onde chegou no ministério primeiro Deus e por causa da benção do pastor o Ló se esquece dos benefícios que Abraão fez por ele que se fosse por ele não tinha chegado em lugar nenhum mas alguém olhou para ele e disse eu vou investir em você rapaz eu vou investir em você vou te separar eu vou te levantar como diácono vou te levantar como presbítero vou te levantar como evangelista vou te levantar como pastor e o pior de tudo é que tem gente que briga 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 por cargo e depois que assume para de fazer para que briga tanto meu filho busca, busca, busca e depois que dá para cuidado porque Deus pode tirar da tua mão e colocar na mão de outra pessoa primeira vez que Salomão foi colocada à prova duas mulheres da vida dormindo à noite e as duas tinham filho bebê na madrugada a irresponsável passou por cima da criança matou acordou cedinho pegou o filho vivo foi lá na outra que estava dormindo colocou o filho no lugar da outra pegou o filho da outra e colocou no lugar dela a outra acordou de manhã para dar de mamar para a criança e quando pegou ela na mão disse opa está morto esse aqui não é meu esse aí que é meu não esse daí é o seu filho o que está vivo é meu então levaram-se para julgamento colocaram na mão de Salomão Salomão ouviu as duas disse tá bom é seu esse filho que está vivo é é seu esse filho que está vivo é traga-me uma espada Salomão levantou a espada e disse eu vou cortar o filho esse menino no meio vou dar metade para você e metade para você aí a mãe verdadeira disse ó rei para não faça isso entregue o menino para esta mulher o filho é dela Salomão baixou a espada e disse opa o filho é seu porque a mãe verdadeira jamais deixaria esse menino dormir esse menino morrer agora olha aqui comigo observe uma coisa a mãe verdadeira da criança que estava viva se tivesse acordada a outra tinha trocado então acorda você está dormindo demais acorda para não perder aquilo que Deus te deu acorda está na hora de acordar está na hora de valorizar esse cargo esse ministério está na hora de valorizar essa igreja está na hora de valorizar o que Deus colocou na tua mão você buscou tanto orou tanto então valoriza tem gente que vai perder porque está dormindo está na hora de acordar acorda porque senão Deus vai arrancar da tua mão e vai colocar na mão de quem tem coragem para trabalhar para mover para fazer crescer está com vontade de sacudir está com vontade de fazer a obra acorda se você pode olha para alguém que está à sua direita ou à sua esquerda diga para ele diga para ela está na hora de acordar para não perder o que Deus te deu brigou tanto para ser pastor depois que está dirigindo congregação quer bater de frente eu não entendi eu não sou maluco eu não sou doido de bater de frente com o meu pastor de 84 anos só 30 30 de tesouraria de tesoureiro da convenção Deus me livre de bater de frente se ele falar pastor Jadson não é para ir para Betim o que pastor estou aqui em casa com o senhor porque é melhor obedecer do que sacrificar eu não entendo meu pai disse meu pai disse tem um ditado lá na Bahia meu pai tem um ditado que diz assim que é difícil cavalo velho aprender a esquipar e é difícil você colocar as coisas na cabeça das pessoas que já tem uma caminhada você transformar isso é difícil você precisa aprender ou você muda ou vai perder e não adianta reclamar ah mas a culpa está na igreja Assembleia de Deus de Betim está nada está em você aonde você for o problema vai com você porque o problema não está na igreja um dia alguém me procurou e disse pastor eu vou mudar dessa igreja porque aqui não dá mais eu não estou me adaptando aqui eu não estou me encaixando aqui eu tive um problema aqui eu achei uma igreja melhor eu falei para ele ele disse assim meu amigo deixa eu dizer uma coisa para você você achou uma igreja melhor é porque tudo lá é novo mas quando você chega lá é pior do que aqui onde você está porque o problema que você não recebe que você não resolve na raiz ele vai para onde você for ele vai te seguir aonde você for porque quem carrega a bênção de Deus não carrega divisão não carrega briga não carrega discussão não carrega meu filho murmuração porque tem gente que gosta de divisão ele nasceu para dividir é um abissalão é um adonias e é um rubão o adonias traiu o pai o abissalão traiu o pai e o irmão e o rubão traiu todo o povo na hora dele tirar o povo o peso do povo ele disse que ia colocar mais peso do que salomão então se dividiu as tribos dez para um lado e duas para o outro tem gente que tem o espírito de divisão mas esse espírito está caindo por terra em nome de Jesus não vai acontecer mais eu profetizo que todo o espírito de divisão está caindo por terra aqui hoje eu profetizo que você vai ser uma benção nessa igreja eu profetizo que você vai crescer na Assembleia de Deus de Betim eu profetizo que tua casa vai crescer aqui eu profetizo que teus filhos vão casar aqui vai virar pastor aqui vai virar obreiro aqui vai virar missionário aqui eu profetizo meu filho que o crescimento da tua casa vai ser nesse lugar é este lugar que você vai crescer vai prosperar é esse lugar que você vai ser arrebatado para a glória quem acredita nisso levante a mão e dê dois glórias bem forte para Jesus então não é o local é a benção de Deus então vamos lá ela é escolhida para participar do concurso olha chegou como excluída escrava exilada e agora está participando de um concurso o livro de Esté é o único livro na bíblia que você vai pernear o primeiro capítulo ao último capítulo e você não vai achar o nome de Deus escrito é o único o nome de Deus não está escrito no livro de Esté mas o fato do nome de Deus não está escrito no livro de Esté determina que Deus está fora do controle não ele está no controle por trás dos bastidores por trás das cortinas aonde o homem não vai é lá que ele está aonde o homem não tem acesso é lá que Deus está está no controle movendo as peças para te abençoar movendo as peças para te dar oportunidades ele está no controle fique tranquilo que as peças estão sendo removidas removidas o rei de repente dá um grito após um ano ele diz então comece a primeira mulher a entrar para que eu escolha a nova rainha a primeira entrou e o rei não escolheu a segunda entrou e o rei não escolheu a terceira entrou o rei também não escolheu a quarta entrou e o rei não escolhe a quinta o rei também não escolhe a sexta o rei não escolhe a sétima também não escolhe a oitava Também não A décima Também não escolhe Eu quero acreditar que Esté está no meio da fila Porque a Bíblia diz Que chegando-se pois a vez de Esté Se é chegando a vez dela É porque outras já tinham entrado Chegando pois a vez dela Várias passaram Esté está na fila esperando Agora cá para nós Se uma daquelas moças Que entrou primeiro do que Esté Fosse escolhida Acabava-se o concurso Sim ou não? Acabava-se Foi escolhida Esté pode voltar para os exilados Acabou Mas na fila que Esté está Quem manda é Deus Quem tem o controle da fila É Deus Quem move as peças na fila É Deus Fique tranquilo Porque na fila que você está Quem determina É Deus A tua hora vai chegar nessa fila O teu momento vai chegar A tua vez vai chegar Não precisa brigar com ninguém A tua hora vai chegar Olha só Porque a Bíblia diz Chegando-se A vez de Esté Isso aqui é muito bonito Chegando pois a vez dela O Enuque é o Gaio 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 Quer um conselho? Não coloque nada dos enfeites Que o reino te oferece Vai do teu jeito Vai da tua maneira Não precisa copiar ninguém Vá do seu jeito Não precisa imitar ninguém Vá do seu jeito Vá na sua identidade Chegando Pois a vez De Esté Uma coisa que eu observei Muito rápido nesse texto Vocês viram Esté Passando alguém para trás Para chegar a vez dela? Não tem Chegando pois a vez de Esté Vocês viram Esté Articular Para derrubar alguém Que está na frente dela Para chegar a vez dela? Você viu Esté Perseguindo alguém Para passar na frente E pegar a cadeira? Não Na fila que ela está Calada está Calada ela fica Porque quem sabe Aonde vai chegar Não tem tempo Para bater boca Com essa galera Não tem tempo Para brigar Com essa galera Na fila que você está Fique tranquilo A oportunidade Será sua Deus separou Uma cadeira Para você A oportunidade Vai chegar Para você Você não precisa Perseguir ninguém Não precisa Articular para derrubar ninguém Não precisa Matar ninguém Não precisa Falar mal de ninguém Não precisa Caluniar ninguém A tua hora Vai chegar O teu momento Vai chegar E eu vim profetizar Para alguém Essa noite Que trouxe glória a Deus E trouxe aleluia Para dizer para você Fica na posição Que Deus te colocou Porque Ele vai Criar oportunidade Para você A sua hora Vai chegar A sua vez Vai chegar Você não precisa Articular Derrubar ninguém Perseguir ninguém Para alcançar O cargo A cadeira Que está separada Para você Fica na fila Na tua posição Obedecendo A obra de Deus O teu pastor Porque Deus Vai criar A oportunidade Você acredita nisso? Levante a mão direita Para o céu Levante a mão esquerda Para o céu também Então receba A tua hora Vai chegar A tua vez Vai chegar Deus está sacudindo A terra Deus está movendo Meu filho As peças Para te abençoar Não precisa perseguir Porque tem gente Que gosta de perseguir Tem gente Que gosta de fofocar Tem gente Que gosta de articular Para derrubar o fulano Para tirar o ciclano Da posição Para tirar o belutrano Da posição Sai para lá Com esse espírito De demônio Meu filho Fica na tua posição Se você não concorda Com o cargo Que ele tem Isso é problema seu Quem chamou ele Foi Deus Quem deu um som Para ele Foi Deus Quem deu a graça Para ele Foi Deus Quem deu a oportunidade Para ele Foi Deus Fica na tua Meu filho Que o negócio De Deus É com ele Pastor Tem gente Que não concorda Com minha posição Problema é dele Pastor Tem gente Que não gosta De quando eu prego Problema é seu Pastor Tem gente Que não gosta Quando eu canto Problema é seu Ninguém prega aqui Meu filho Para você Ninguém canta Para você Tudo aqui é para ele A casa é dele A obra é dele O reino é dele Aqui é tudo dele Meu filho Não adianta vir com esse papo furado Porque aqui não é democracia Democracia da porta para fora Lá você vota no vereador que você quer No deputado que você quer Federal, estadual No governador, no senador No presidente que você quer Aqui não Aqui é teocracia O governo aqui é de Deus A obra aqui é de Deus Quem dá direção Quem dá direção aqui é Deus Quem dá oportunidade é Deus Então não vem Colocar palpite Aonde não é para colocar Não vem determinar O que não é para determinar Quem faz aqui é Deus Se o pastor mexe para lá E mexe para cá É Deus que está mandando Obedeça Porque a obra é dele Eu estou sentindo a graça Do eterno aqui dentro Levante a mão direita para o céu Que desceu bem quente Levante a mão esquerda Se você pode aí E tem comunhão Alcance a mão de alguém aí Alcance Alcance a mão dele A mão dela Alcance até o glória a Deus Aí até o aleluia Diga para ele Diga para ela Fica na tua posição Porque a tua hora está chegando A tua vez está chegando Deus vai mover as peças Para te abençoar Para te honrar Para fazer você crescer Quem acredita Pode abrir a boca Para dar um glória Deus vai arrancar os impedimentos Dessa igreja Deus vai tirar os impedimentos daqui Esta obra vai continuar crescendo Essa obra não é de homem É de Deus Vai crescer querendo você ou não Deus vai tirar os impedimentos Está vindo uma onda de avivamento De um são para este lugar Para essa obra muito grande Aonde curar Deus vai curar pessoas aqui dentro deste lugar Deus vai renovar pessoas Vai batizar Vai salvar Vai transformar Aonde paralítico vai levantar Cego vai enxergar Mundo vai falar Surdo vai ouvir Demônio será expulso E a obra vai crescer Leve meu filho O que está sendo pregado aqui Para a congregação afilial Que você é pastor Chega lá Faz a obra Porque o avivamento Já está direcionado Para esta casa Ai Jesus do céu Eu estou sentindo uma graça aqui irmão Está descendo um negócio tão gostoso Do céu aqui dentro Isso é sinal que o altar tem fogo Glória Isso é sinal que o altar tem fogo Permanente Só se apagará o fogo desse altar No dia que a trombeta do arrebatamento Toca Ai o fogo vai apagar Porque nós vamos direto para a glória Nós vamos viver direto com Cristo Jesus o nosso Salvador É culto de ensino É culto da palavra Não é isso É que tem uns por aí Achando Que pode mudar A liturgia das igrejas Não vamos mudar assim Porque nós vamos Ter uma nova evolução Um novo crescimento Não se muda isso aqui Assembleia de Deus Aqui não É mais de 100 anos Crescendo Evoluindo Do mesmo jeito Não adianta pegar as coisas do mundo Para colocar aqui dentro Que não vai dar certo Não adianta você querer copiar o mundo Para vir adorar a Deus aqui Não vai dar certo Ai tem gente que faz Campanha Da revelação do CPF Da revelação do RG E tem uns achando por aí Que profeta só é profeta Sem revelar nome Tem uns achando por aí Que profeta só é profeta Sem revelar CPF Tem uns achando por aí Que profeta só é profeta Se revelar placa de carro Renavan Sarchis do carro Igreja que estabelece seus cultos Suas reuniões Suas adorações Baseado em revelação de nome Baseado em revelação de CPF Baseado em revelação de RG De placa de carro Sai de lá Porque é sistema imposto por Acabe Quer ver igreja prosperar Baseado na palavra Baseado na palavra Nada pode tomar o espaço desta palavra Porque é essa palavra Porque é essa palavra que cura Essa palavra que liberta Essa palavra que salva Essa palavra que salva Essa palavra que restaura Essa palavra que transforma Essa palavra que dá vida Que tira a vida Essa palavra que levanta É a palavra que abate É a palavra que ressuscita É a palavra que mata É a palavra que julga É a palavra que purifica É a palavra que santifica É a palavra que justifica, que edifica É a palavra que abre a porta Que fecha a porta, que gera a benção É a palavra que corta o aço Que corta a lança Que queima o carro no fogo É a palavra que gera a glória de Deus Quem recebe essa palavra A maior profecia está aqui A palavra Nada pode invalidar esta palavra Nós temos crescido e abençoado Por causa da palavra Ah, eu vou ligar para fulana Que ela é do reteté Vai perder tempo Se a palavra não falar, ninguém vai falar Pastor, o senhor acredita em profecia? Creio Sou profeta, profetizo Mas nada pode tomar espaço da palavra Nada pode invalidar a palavra Assembleia de Deus tem crescido Por causa da palavra O resto é balela O resto é papo purado É conversa de gente que não tem palavra Esté foi escolhida Honrada Deus está no controle da vida de Esté Tem mais uma pessoa para ser honrada Em Susã Quem, pastor? Mardoqueu Deus coloca Um trunfo na mão de Mardoqueu Eu vou te mostrar Big Tainteres Tramando Para matar o rei Você manda avisar A Esté Porque esse é o caminho De eu te abençoar Deus falou Aconteceu Ele mandou avisar Esté avisou o rei E quando chegou até o rei Chegou distorcido Que quem mandou avisar Foi Amã O rei mandou apurar Era verdade Matou os dois enforcados E abençoou a vida de Amã Amã cresceu Foi honrado Era o príncipe das galáxias E quando viu Mardoqueu Que não se prostrava Disse Eu tenho que fazer algo Para acabar com esse cara Então ele Pediu ao rei Que o rei desse o anel selo Assinou um decreto Para matar todos os judeus De todo o território De açoeiro Decreto foi colocado Ano tal Mês tal Dia tal Morte De todos Os judeus Mardoque ouvindo aquilo Rasgou as vestes Pói cinza na cabeça Se ajoelhou E começou a clamar Aí o clamor Irmão Tem direção O céu Deus olhou para Mardoqueu E disse Deixa comigo Mardoqueu O clamor Tem direção A oração O jejum A humilhação Tem direção Existe um segredo Para nós Qual pastor? Joelho no chão É oração É jejum É busca Joelho no chão O diabo não aguenta É o povo De joelho E a igreja De pé De pé De pé Mardoqueu Olhou para aquela situação Começou a orar E a jejum Mandou Alguém viu A situação Avisou para Esté Esté mandou perguntar Mardoqueu disse Olha É bom Que você se levante E interceda por nós Porque vai morrer Todo mundo Esté disse Avisa para Mardoqueu Que já faz Trinta dias Que eu não entro Ao rei Porque ele não chama E pela lei Se eu entrar Ao rei Sou digna de morte A não ser Que o rei Estenda o cetro E me dê A graça Aí Mardoqueu disse Olha Diga para Esté Se não foi para esta hora Se não foi para esta hora Que Deus colocou Aonde ela está Para interceder Por nós Mas se ela se esquecer De onde saiu Fique tranquila Esté Porque livramento O prazo O prazo É três Dias Diga para ele Jejuar e orar Em três dias O céu vai descer Neste lugar Você pega Se você estiver Entendendo Para onde Deus Está nos levando Mas recebe Isso aqui O prazo Dessa luta Acabar Já chegou É três Dias Em setenta e duas horas Vai acabar A bagunça Do inferno Contra a sua vida O Deus Do invisível Vai se manifestar Ao seu favor É a profecia Dessa noite Através da palavra Em três dias A porta Vai abrir Na sua vida Em três dias A cura Vai chegar Na sua casa Em três dias O médico Vai dar Meu filho A alta Para alguém Em três dias Alguém vai sair Da UTI Em três dias O advogado Vai ligar A causa Vai sair Em três dias O milagre Vai descer Em três dias Quem estava fora Da igreja Vai retornar Eu estou profetizando Que o prazo Para tudo isso Acabar É setenta E duas horas Ai que está Descendo um negócio Bem gostoso Aqui Oh glória É o nome De Jesus Em setenta e duas horas O quadro Da tua vida Vai mudar Vai mudar Se você pode Cutuca alguém Da do seu lado Diga pra ele Diga pra ela Prepare a festa Porque a vitória Já está garantida Diga pra ele Diga pra ela Prepare o culto De ação e graça Porque a vitória Já está garantida É três dias Tem alguém recebendo Essa palavra? Tem alguém? Hoje é terça Terça-feira Hoje é segunda Perdão Hoje é segunda Segunda Terça Quarta Quinta De quinta não vai passar De quinta não vai passar Vai chegar Até quinta-feira Você vai cantar O hino da vitória Até quinta-feira O decreto será assinado Ao seu favor Até quinta-feira O diabo vai cair por terra Até quinta-feira A vitória vai chegar Até quinta-feira Você vai alegrar No Senhor Eu estou profetizando Pra alguém que veio adorar a Jesus Eu estou profetizando Pra alguém Que veio aqui atrás Atrás de uma resposta E a palavra é a resposta Na palavra Três dias Vai acontecer Na palavra Setenta e duas horas Vai acontecer Na palavra Setenta e duas horas A porta vai abrir O desemprego vai sair Da sua casa A crise vai sair Da sua casa Porque Deus Vai te honrar Encerro Pastor Oi Quais foram as características Que o rei escolheu Determinou como escolha Diz Té Foi a formosura Não Foi o talento Não Foi os canudos Não Foi as habilidades Não Foi a formosura Não Foi a posição social Não Foi dinheiro Não O que Deus determinou Como escolha Pra vida de Té E Estabeleceu isso Sobre o coração Do rei Açoeiro Tá escrito Entrando o Té Alcançou Graça Perante ele Então não foi o seu talento Foi a graça Foi a graça Que te escolheu Foi a graça Que te abraçou Foi a graça Que foi aonde Ninguém estava E te pegou Ainda no forró A graça Te olhou E disse Eu vou te pegar Eu vou te abraçar Quando todos Te abandonaram Todos te rejeitaram Quando você estava No fundo do poço Caído Humilhado A graça Olhou pra você E disse Eu te quero Eu te quero Eu vou te dar um banho Com meu sangue Eu vou te colocar Na minha obra Vou te dar um são Vou te dar autoridade Vou te dar poder Pra pregar Pra cantar Para a glória Do meu nome Foi a graça Não foi o seu talento Foi a graça A Covid-19 veio Levou mais de 600 mil pessoas Mas você está aqui Foi a graça Está vivo Foi a graça Está com saúde Foi a graça A graça te abraçou Foi a graça Boa forma A CIDADE NO BRASIL